E aí gente, hoje a gente vai falar sobre Bastardos e Inglórias, que é um filme que eu tô um tempão, que eu tava um tempão pra assistir, agora eu assisti e demorei um pouquinho só pra fazer o vídeo pra vocês. Esse filme, claro, é do nosso grande diretor, o Quengin Tarantino, que eu gosto de praticamente, eu acho que todos os filmes dele, sempre é uma coisa muito peculiar, ele tem um jeito de fazer filmes que a gente nota assistindo que é dele, né, uns diálogos um pouco desconexos às vezes, então dá pra notar que é dele. E esse filme também, ele conta com um elenco gigante, maravilhoso, e o que me chamou mais atenção foi que tem o Willy Hoff, que é um cara do terror, que produziu vários filmes que eu adoro, ele tem até uma série de terror na TV que eu já falei aqui no canal, que ele fala junto com os outros diretores sobre os filmes de terror, enfim. E olhar ele, assim, num filme tão, né, épico, foi muito engraçado. Enfim, ele fez vários filmes muito famosos, e ele tá nesse filme como um judeu. A gente também tem o Christoph Waltz, que é um cara maravilhoso, nunca vi um ator tão bom, assim, que ele dá pra todos os papéis, mas ele sempre dá mais pra um papel mais característico, assim, de maldade, né. Ele consegue ser um vilão, assim, à altura. E ele ganhou até um... não é um prêmio, mas esse filme é reconhecido por aquele diálogo que ele tem sobre várias coisas, assim, tanto que ele toma o leite, né, que é uma coisa característica, que ele tá caçando judeus lá, e aí ele tem aquele baita diálogo com o cara falando um monte de coisa, e aquele diálogo é muito famoso, é um dos mais famosos do cinema. E como é do Quentin também, né, faz sentido. E tem também o Brad Pitt, que é o bastardo em glória, o maior, eu acho, porque ele que reuniu o pessoal, né, pra lutar contra os nazistas. Porque, na verdade, esse filme se baseia nisso, né, é os... São os contra, os nazistas ali, judeus, lutando contra eles. E aí acaba que eles começam a escalpelar, ele até fala, assim, que é sem escalpos dos nazistas. E tem aí uma outra história, que é o que acontece no começo, que o Ramos, que é o Kursov, ele vai buscar judeus, só que uma guria, a Shoshana, foge e ele deixa ela fugir. E mais tarde ela acaba retornando e aí que se dá a história. É um filme, assim, muito bom mesmo, a trilha sonora é sensacional, muito boa, como sempre, né, como os filmes do Quentin, mas... É uma história, assim, né, eles tentam aí matar os nazistas de qualquer forma e a seguria também vai tentar fazer isso. Então, é um desenrolar, assim, muito fácil, né, tá na cara do que que é. Eu acho que até a sinopse já fala tudo spoiler, então nem tem como ficar dando spoilers aqui. Só uma parte que eu achei muito engraçada é quando eles se fazem passar por italianos e eles usam um sotaque bem forte, assim, bem engraçado. Então, é isso aí, é um filme bem divertido, muito bom, e com a trilha sonora maravilhosa e um elenco também.